E aí, os pilotos! Já subiu a placa, já subiu a placa disso que fez e virou a placa de tempo Já está valendo para os pilotos da categoria... Aí vamos esperar o primeiro piloto que vem lá Aí o Jacarezinho, o Flávio, é o Eduardo Loureço Ele vem na terceira colocação, o Eduardo Loureço É o Flávio Luiz, é o Flávio Luiz, é o primeiro colocado É o pessoal da chapa, o Flávio Luiz Ele vem na primeira colocação, o Flávio Luiz, o número 035 O segundo colocado, o Flávio Luiz, o número 035 O Flávio Luiz, o Flávio Luiz, o Flávio Luiz Ele vem na segunda colocação, o Flávio Luiz O Flávio Luiz, o Flávio Luiz, o Flávio Luiz Vamos fazer as parabólicas no centro da pista. O plano colocado é o Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço, Eduardo Lourenço. Vai, meu brilho, é um jacaré do brilho. É a jacaré do brilho. Está na terceira colocação. Vai sumindo o primeiro colocado. Vai sumindo, acelerando a samba. Ali o Inileu. Vai fazendo a corrida. A recuperação do Inileu. O padre da vida, apaixonado pelo Brilho. A recuperação do Inileu. A recuperação do Inileu. Aí o Inileu. Vamos confirmar ali. Vamos confirmar ali. Essa é a brilho. Aí o que for pro Númeral. A recuperação do Inileu. O Inileu, só lhe pro Númeral 3. O Inileu. O seu. Vai funcionar sua moto e vai com o Inileu, solito a cidade. O Inileu vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Vai ter que fazer uma corrida de recuperação agora, Inileu. Ele vem aposentando na cima do Fábio, na cima do Fábio mesmo, e aí vai. Na terceira colocação, o Inileu, na terceira colocação, o Eduard, do Lourdes. O Fábio mesmo, ele vem para receber a placa de uma volta. Uma volta para o final, uma volta para receber o Hino da Vitória, uma volta para receber... Vem para receber, vem para receber a bandeira quadriculada, o líder da placa de um Hino da Vitória, da categoria 65, Fábio Brito. Ele vem aposentando o Hino da Vitória. A preparação, e já vamos ali para entregar o troféu, precisaram as suas baterias. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.